Não é você, sou eu Esse papo que cê joga quando quer me joga fora Meu beijo percebeu Seu abraço é nó frouxo a qualquer hora solta É um silêncio na casa, uma transa sem graça E ninguém aqui fala nada Cê tá esperando esse fim explodir na minha boca Tô tirando o pino da granada Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Segura coração É um silêncio na casa, uma transa sem graça E ninguém aqui fala nada Cê tá esperando esse fim explodir na minha boca Tô tirando o pino da granada Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar